Olá, meus amigos, muito boa tarde, aqui é o Adilson Ziradi, DJ Adilson. Estou aqui numa quarta, quarta não, terça-feira, dia 16 de março de 2021. São aqui quase duas e meia da tarde, estou aqui na próxima Doc Lobo, aqui no bairro da Bela Sintra, Travessa da Paulista, aqui um bairro do lado, uma travessa ao lado da Avenida Paulista. E eu estou aqui de cabeça quente, cara, meio tenso, assim, ouvindo aqui a CBN. Quanta notícia ruim, quanta maldade estão fazendo com o ser humano, né? Com a gente, com nós. Guerra política, guerra química, né? Isso aí é papo furado, esse papo aí que o cara se alimentou de um morcego e passou contaminação para todo mundo, mentira. Isso aí é uma guerra química. A China, para quem não sabe, a China, ela importa uma boa parte de alimentos do mundo. E o trabalho na China é um trabalho escravo. As pessoas trabalham lá 12, 14, 16 horas por um salário miserável. E o governo da China, ele falou o quê? Meu, peraí. Meu povo é escravo do mundo, então. As maiores indústrias, as indústrias americanas de vários países estão dentro da China, por causa da mão de obra barata. E os Estados Unidos fez o quê? Ele importou uma boa parte do alimento do Brasil, que o Brasil é riquíssimo, é o maior exportador de minério e alimentos e grãos, e carne principalmente, para outros países. E aí o que aconteceu? Todo mundo viu que a China estava recebendo, só que eu não vi o que é desinformado, né? A China estava recebendo dos Estados Unidos, ao invés de dólares pela mão de obra, estava recebendo alimento, os Estados Unidos cortou o dólar e começou a mandar comida para a China. Começou a importar, começou a importar aqui do Brasil grãos e minério, começou a mandar para a China, e aí o que aconteceu? Pagando toda a mão de obra dos produtos que são consumidos nos Estados Unidos e no mundo das grandes indústrias, né? Enfim, e aí a China falou, vamos dar um basta, não somos escravos do mundo. Tem reportagens aí, no Google, que se você procurar, o governo da China expõe escancaradamente o seguinte, em breve seria o governante do mundo, seria o governo do mundo, tá bom? Então tá aí, isso aí é um pouquinho do que o povo não quer saber, né? Os maiores sites de pornografia são os mais acessados, os maiores sites de fofoca são acessados, a cultura não é informada e nem as informações de forma correta para o povo, que os governantes entendem como o povo burro, chucro, analfabeto, mas não somos analfabetos. Podemos, sim, ter acesso a informações. O problema maior é que o povo insiste no carnaval, no jogo de futebol, né? Insiste no pagode. Como assim? É verdade? É, um grande percentual do povo, ele quer estar no meio do pagode, não quer estar no meio da informação. Ah, você é preconceituoso, ô, lá vem esse assunto cansado de preconceito, ô, gente, vamos parar com isso. É uma realidade, eu moro na periferia, entendeu? 90% das pessoas que eu conheço fica baixando na internet o funk, o pagode, e não baixa lá uma informação, não entra num site de informação, tá? Lá vai vir a conversa fiada. É, vou te processar, você tá contra o pagode, ô, gente, para com isso, também sou da periferia. Vamos esquecer um pouquinho o lazer de lado, o pancadão, o parroda de samba. Vamos nos informar, vamos procurar um pouquinho mais de cultura, vamos procurar um pouquinho mais de informação. É verdade, os caras entopem na cabeça do povo. BBB, a fazenda, e também entope na cabeça do povo. É um entretenimento mentiroso, que a pessoa, ela dança 15, 20, 40 minutos, daqui a pouquinho o que acontece? Volta o problema na cabeça. Parentes morrendo, entes queridos morrendo, e a doença existe, existe. É para eliminar você e eu, tá bom? Quer criticar, critica à vontade aí. Eu sou da periferia, eu sei que acontece. O povo não tá nem aí, o povo quer que se dane. Tá levando doença para os pais, para os parentes, e agora esse maldito covid atingiu o quê? As crianças. É isso aí. Infelizmente, eles fazem o povo matar o povo, e o povo não acorda, entendeu? É o povo que mata o povo. Sabe como? Eles jogam lá a essência da maldade, e o povo consome como se fosse pudim. Como se fosse um manjar cheio de calda de caramelo. Vamos acordar, gente. Entendeu? É isso aí. Procure se informar mais, procure assistir uma CNN, a procura... G1, eu não boto muito afeto, sendo sincero, liberdade de expressão. G1 é comandado pela Globo, os caras falam o que quiser, entendeu? E a Globo vive do quê? Da Lei Rouanet, para manter as suas folhas salariais. E como não está entrando lá a Lei Rouanet para eles, eles estão fazendo poucas novelas, estão fazendo pouco entretenimento como faziam antes, né? Artistas de grande porte estão sendo dispensados do catálogo de artistas mais bem pagos da Globo, etc, 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 entendeu? E, ah, então você é bolsonarista. Não, não se trata disso. Não se trata de bolsonarista, não se trata de Dória, não se trata de política. Se trata de saber que está todo mundo morrendo e os caras querem que se lixem, porque eles têm um antídoto. É, antídoto. Eles têm lá a vacina e os métodos para se precaver, para se proteger de qualquer tipo de vírus. E você tem, eu tenho, não temos. Somos aí lutadores e batalhadores com dificuldades todos os dias, só que ninguém quer enxergar, né, meu? Vamos lá, esse otário aí falando, esse trouxa, é isso aí. Tem muita gente morrendo e eu posso ser o próximo ou você pode ser o próximo, tá bom? Guerra política, poder, poder, tá bom? É isso aí. Continua ostentando o seu pedaço de carne, o seu churrasco, tá? O teu carro financiado. Continua aí ostentando que os caras do poder estão vendo tudo. Hoje a internet, ela é vista por um monte de olheiros. O poder hoje tem olheiros, vendo tudo. Sabe a tua nota fiscal paulista que você compra lá meia dúzia de ovos e você exige a sua nota fiscal paulista? É pros governantes saberem o que você tá consumindo, tudo que você gasta, entendeu? Ah, pandemia, pandemia e o delivery a todo vapor. Aí os caras falam, o povo tem dinheiro. Sai um carro novo, todo mundo compra. O povo tem dinheiro. Meu, até eu estava nessa, entendeu? Até eu estava nessa. E aí eu caí na real seguinte, que os caras estão de olho. Os caras estão de olho, os caras estão aí querendo saber o que você consome, o que você compra, o que você come pra aumentar o preço das coisas, pra eliminar a boa vida e a regalia do pobre e das pessoas sofridas. É isso aí. Tinha até um ranho aqui no meu nariz, você viu? Não vou apagar a gravação não, vai ficar desse jeito mesmo. É isso aí. Um abraço pra todos e sou humilde mesmo, sou da periferia. Gostaria muito que a periferia se informasse, tivesse mais cultura. Infelizmente, os próprios periféricos, as próprias pessoas da periferia, não querem informação, não querem informação. E aí é triste, né? Aí sai, todo mundo sabe quem é o MC tal, todo mundo sabe quem é o cantor de pagode, todo mundo sabe a letra do Sambinha lá, que todo mundo rebola, mas muitos não sabem o que está acontecendo, né? Renda per capita do país, impostômetro, que é aquele cronômetro de impostos que tem aí no viaduto do chá, não sei nem se tem ainda, porque os caras fazem com que aquilo ali pare direto pra ninguém ter acesso. Também nem adianta, o povo não quer nem saber. O povo quer saber quem foi eliminado no BBB. É isso aí. Vamos caminhando, humanidade. Um dia a gente aprende. A evolução travou. A evolução travou. Um abraço a todos.